Eita que abagaceira, agora vai ser grande viu Eu convidei o Xandinho do avião de forró Pra gente fumar uma manguaça junto E aí Xandinho, vai ou não? Bora meu amigo Regi Você pedindo pra minha mulher, eu tenho certeza que ela deixa Ei, tu quer beber? Quero não Não quer porquê? Com nada não Tu quer fumar? Ah, ah Não quer porquê? Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Mas rapaz, eu tava te esperando mesmo Tu vem dizer que não vai? Aí Xandinho, vamos lá Regi, me leva lá em Marli, cara Meu sonho é tomar uma marli Sucesso Vai, caminhão!